Olá, boa noite a você que assiste o Link, Espírito Santo. Olha, nós fomos visitar uma propriedade aqui em Cachoeiro, onde além da diversificação rural, o proprietário resolveu investir na produção de laranja. E hoje, elas viraram o carro-chefe no cultivo. Nós chegamos à propriedade de Giordânia, em Banca de Areia, que fica a poucos quilômetros de Cachoeiro. Um jovem produtor nascido e criado na roça. Acompanhando os pais, ele pegou gosto pelo trabalho no campo. Meu pai me deu a abertura para mim estar produzindo um negócio. Precisa de ter uma rendazinha na roça. Aí, dessa forma, a gente foi pegando gosto pela coisa e plantando uma coisa, planta outra. E aí está até hoje. Até hoje. E foi aí que começou a relação dele com a terra. Hoje, em seus 35 hectares, ele aproveita todo o espaço possível com plantio de mandioca, limão branco, banana, quiabo, maracujá. O milho está bonito e as espigas estão quase no ponto. Só de tomate são cerca de 3 mil pés. Mas o carro-chefe mesmo aqui é a laranja. A ideia veio durante os prejuízos com o café, que era o carro-chefe da família. A história de Jordânio com as laranjas começou em 1990, quando uma seca muito forte começou a prejudicar todo o cafezal da região. Toda essa área que vocês estão vendo aí, aqui à volta, tudo isso aqui era uma plantação de café. Só que aí o sol acabou com a lavoura. Então ele e mais dois amigos resolveram fazer uma parceria, que é investir no plantio das laranjas no estilo de consórcio, no meio do cafezal. Só que o cafezal se acabou. Mas as laranjas, olha só como estão bonitas hoje. Começamos a plantar uns pés de laranja, plantamos uns pés de primeiro, foi dando certo, essas coisas. Aí começamos na feira do produtor lá em Cachoeiro. Foi aonde nós começamos a diversificar mais, para a gente ter diversas produções, para a gente estar levando para a feira. O ano inteiro tem produto, quando não é laranja, tem um tomate, tem um milho, tem uma coisa. Aí a gente vai diversificando, nós temos o mel também, de abelha também. O produtor está satisfeito com o retorno. Ele é um dos poucos que cultiva laranja aqui na região de Cachoeiro. Bom, até demais, para falar a verdade. Porque aqui a gente entrega, geralmente é na merenda, lá nos programas do governo. Está conseguindo atender isso aí. Mas se precisar também de vender, o cara vem aqui na roça, pega, cata, dinheiro na mão também. Um dos principais incentivos vem dos programas governamentais, que fazem com que o produtor tenha uma renda certa com o cultivo. Nós não temos um clima constante, que ele possa produzir uma única cultura. Em decorrer do clima e preços também, a gente orienta eles terem várias culturas, aproveitar máximo o terreno, a propriedade, com a diversificação de culturas. E aonde nós vamos para a feira, nós fazemos a divisão em três, nós dividimos para três pessoas. O que a gente fizer lá de lucro, tira a despesa, o lucro a gente divide em três. Aí o plantio do tomate, igual aqui, essa questão é dividido em três. A batata doce, tem uma horta que a gente tem ali em cima também. E acaba no final das contas não saindo pesado para ninguém. É, não sai pesado para ninguém, porque a gente divide as tarefas. Piriacê, Baianinha, Valência, Salustiana, entre outras. São cerca de dois mil pés. A irrigação é no gotejamento. Segundo o produtor, o manejo não é barato, mas vale a pena. Um problema que a gente tem é as doenças, que isso aí é fato. Não tem como você fugir disso aí. Mas assim, e o clima também, que às vezes prejudica um pouco, né? A gente fazer esse controle, tem que estar fazendo um manejo com água, essa irrigação. Então você aumenta o gasto um pouco da propriedade. Para o controle de pragas, como a leprose, por exemplo, que deixa essas manchas amareladas na casca da fruta, ele tem o apoio de técnicos especializados, que ajudam no monitoramento. Tem o acompanhamento do Senar. Um técnico do Senar, durante dois anos e quatro meses, está fazendo acompanhamento aqui na propriedade. De quando entrar com algum agrotóxico, para usar o mínimo possível de veneno na lavoura, entendeu? Bem, nossa visita à propriedade de Giordani termina aqui, mostrando mais uma vez, além do trabalho, o amor do homem do campo pela profissão. E com uma mensagem do jovem produtor, que chama atenção para o reconhecimento do trabalho do agricultor. Se todo mundo pensar em ir embora para a cidade, quem que vai plantar, né? Por mais que a gente não tenha o reconhecimento que a gente merece, eu acho, assim, que o produtor hoje não tem esse reconhecimento, essa reportagem que vocês fazem é importante também para estar mostrando a luta do produtor na roça, até para valorizar um pouco mais o produtor. Bem de Cachoeiro de Itapemirim, nós voltamos à vitória. Cachoeiro de Itapemirim